Este foi Moisés falando com Israel depois que ele havia sido vindicado por Deus por uma coluna de fogo e sabia que tinha sido provado ser um servo de Deus para conduzi-los para fora. E antes de entrarem na terra, antes de entrarem, Moisés disse Agora, as palavras que eu lhes falei, eu chamo o céu e a terra para testemunharem contra vocês. Se acrescentarem uma coisa a isto, ou tirarem uma palavra disso, vocês não permanecerão na terra onde o Senhor Deus lhes dá. Assim digo eu, em nome de Jesus Cristo. Não acrescentem nada. Não peguem, ponham suas próprias ideias nisto. Digam só o que foi dito nessas fitas. Façam exatamente o que o Senhor Deus ordenou a fazer. Não acrescentem a isto. Ele tem sempre cumprido sua promessa a nós. Cada promessa que ele fez, ele cumpriu. Ele lhes disse o que aconteceria e aconteceu. Trago os céus e a terra diante de vocês hoje em um desafio. Alguma vez disse Deus qualquer coisa que não tenha cumprido e feito exatamente o que disse que faria por nós? Ele não fez exatamente da maneira que disse que faria? É exatamente isso. Assim continuará ele a fazê-lo. Somente não acrescentem a isto. Não tirem disto. Somente creiam nisto e andem humildes diante do Senhor seu Deus.